Olá meus amigos e minhas amigas, eu hoje vou mostrar para vocês como é que era fabricado esse tijolo Vamos ver se eu consigo fazer, se ficar um pouco imperfeito o tijolo, me perdoe gente É porque eu não tenho prática, certo? Então vamos lá, vamos acompanhar o processo aí Que eu já passei direitinho, para quem nunca viu, é legal isso aqui, vamos lá Aqui olha só, o importante também é a escolha do barro, certo? Então aqui olha, aqui é um antigo barreiro, onde as pessoas faziam Então você vai vir, vai limpar todo o mato, esse barro aqui de cima, ele não serve Você tem que cavocar até ficar o barro limpo, limpo Até ficar o barro limpinho aqui embaixo, não pode ter nenhuma sujeira Aqui ontem, eu já preparei aqui, ó, preparei o mini barreiro, certo? Então eu vim aqui ontem, já cavei um pouquinho de barro e molhei Ó, no que eu molhei, ele não tem torrão, ó Agora eu vou ter que tirar as botas, vou regaçar aqui a calça, ó E vamos trabalhar, né? Por que tem que ser com o pé? Porque esse barro tem que ser amassado, ó Na enxada, não presta que cola muito O certo é aqui mesmo, ó Tem que ser bem amassado Temos que ter consciência que esse barro não pode ter sujeira Tem que ser um barro virgem Ó, aqui, ó Vocês veem que ele já está virando um balão aqui, ó Então aqui está ficando bom, ó Ele tem que fazer isso aqui, ó E aí E aí Tchau, tchau. 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 que eu fiz é um barro meio liguento então legal gente, então é isso aqui aqui nós temos aqui uma caieira chamada, é todinha assim olha você vê aqui, aqui é onde o fogo corre o fogo corre aqui isso aqui aqui é onde vai a lenha aqui é uma vala onde vai a lenha aqui é onde vai a lenha é aquele tijolo que fica bem cozido que eu falei pra vocês tijolo bem cozido legal, tijolo muito bom pra construir olha só vou mostrar aqui pra vocês direitinho olha só, aqui já foi desmanchado ela vai com barro todinha assim pra não sair o calor do fogo ela vai passar um barro, como se fosse um reboco a lenha vai dentro vou mostrar pra vocês aqui por fora esse lado aqui não foi desmanchado então vocês estão vendo aqui alguns tijolos os tijolos de fora aqui não queimam vai pra outra caieira, ele fica cru olha só muito legal olha só, os tijolos de fora aqui é típico um reboco que põe de barro esse daqui não fica ele fica um pouco cru então de volta pra outra caieira ali nós temos uma caieira fazendo ali olha só gente aqui é uma pequena uma caieirinha aqui o tijolo tá cru aqueles tijolos que eu mostrei lá atrás pra vocês o que que acontece que fica cru ele repõe aqui de novo e vai queimar outra vez aqui ó como eu falei pra vocês aqui é onde vai a lenha você vai tocar fogo pode pegar a lenha pode jogar dentro com a lenha aqui ó e só joga lá dentro isso aqui passa uma noite a noite e um dia a noite e um dia queimando aqui gente isso aqui vai ter tudo rebocado então aqui gente é o tijolo fabricado aqui no norte do Ceará gente ok um forte abraço aí se puder se inscrever no canal deixar o seu like é muito importante o sol tá um pouco quente a imagem tá vendo ficou legal agradeço aqui o rapaz que tava no descanso e veio mostrar pra nós aqui pessoas aqui do norte gente são muitos assim receptivos entendeu saiu do seu conforto pra vir pessoalzão só pra me mostrar aqui porque eu queria fazer um vídeo pra vocês como é que era feito ainda e é poucas pessoas que faz aqui ó o barranco aqui como é que é esse aqui é o barro que é tirado ok então é assim gente um forte abraço aí fui tchau tchau